Salve galera, boladão aqui do futuro pra trazer um recadinho pra vocês. Bom, aconteceu o que eu já tava prevendo que aconteceria em algum momento na história desse canal, só não tava imaginando que seria nesse vídeo. O que aconteceu foi que eu gravei toda a gameplay do Mario, gravei todo, sabe, a face, canto, tudo bonitinho, e na hora de fazer o vídeo, o que aconteceu? Os arquivos da face, canto, corromperam. Então, o jogo vai desenrolar sem face, canto, vai ficar a logo do canal. Eu pensei em, de repente, fazer um react aí do meu próprio vídeo, fazer os comentários, não sei se ia ficar legal, mas por questão de tempo eu vou fazer dessa forma. Peço desculpas a vocês, mas infelizmente eu não vou conseguir jogar aquilo que eu já tinha jogado antes e reagir e tal, então, dessa vez vai ficar sem face, canto. Tá certo? Do mais, por favor, se você gosta do meu trabalho, se inscreva nesse canal maravilhoso, deixe aí o seu like pra fortalecer o nosso trabalho, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações quando eu lançar vídeos novos, na nossa descrição tem aí um link que leva pra uma página bem legalzinha aí, o primeirinho da descrição, lá tem o link pro Facebook, o link pro Instagram, o link pro raio que eu parta, tem a minha playlist, a playlist do Bodão aí do Spotify pra vocês ouvirem as músicas que eu gosto, vou colocar mais coisa lá, é como se fosse só um cartão de visita aí do site, tá? Fica muito mais organizado, mas se vocês não quiserem, também tem os links normais aí, tudo aí embaixo, tudo na descrição, galera. Por favor, deixem seus comentários, caso vocês queiram pedir jogos, tutoriais, blá blá blá, aquela coisa, né, reacts agora que a gente talvez comece a fazer. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Beleza, aqui tá funcionando, e aqui também. Eu tava dando uma olhada aí nas estrelinhas que a gente ia ter que pegar, quais a gente já pegou, quais a gente ainda tem que pegar. Eu acho que eu vou continuar no andar de baixo aí do castelo, por enquanto, pra pegar umas estrelas mais fáceis. Tem algumas aí que são um pouquinho mais difíceis, aí que eu tô tendo um pouco mais de dificuldade. Vamos deixar essa daí pra depois. Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai na tela do... Opa, aqui não. Ah, Mário, fica se esfregando aí nas paredes, mano. Isso, bate os... Bate os cornos na parede. Red Hot Log Rolling. Putz, mano. Eu tenho que fazer esse log rolling, mas eu não faço ideia do que seja esse log rolling, mano. Log rolling seria o girar da... Opa. Ué. Seria o girar da... Da tora. Agora o pau vai torar! Mas... Eu não faço caçamba de ideia do que que seja isso, cara. Na moral mesmo. Ah, isso. Muito bom, mano. Muito bom. Sai. Ah, é, então, né? Fazia tempo que a gente não perdia uma vidazinha, né? Mamma minha, tua orelha. Log rolling. Bom, eu vou tentar aqui lembrar o que que é esse log rolling. Da outra vez a gente foi na tela do vulcão pra pegar... Umas estrelinhas. Mas eu não faço ideia do que possa ser, mano. Vai chegar um momento aqui que eu vou ficar travado, galera. Como o nosso querido amigo Rafael adora, né? Nossa. O Bodão vai ficar travado aí. Nossa, que legal. Adoro ficar travado. Bom, aqui acho que é safe. Vou dar uma olhada na tela. Log rolling. Tem duas arenas ali. Log rolling. Eu vou tentar ir pra aquele lado da tela. Porque eu, sinceramente... Opa. Ah, ali o log rolling. Eu tenho que fazer essa tora. E a tora. Eu digo venha. E você traz a lenha. Aê. Boa, Mario. Agora vamos lá. Não. 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 Não é pra lá. É pro outro lado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Aí. Cadê a estrela agora? Ah, garoto. Here we go. Maravilha. Red Hot Log Rolling. Agora, eu acho que o próximo curso, a próxima fase, vai ser de pegar as oito... Não, não vai ser de pegar as oito estrelas, porque eu já peguei as oito estrelas. Falta de cem. Deixa eu ver qual mais falta. Elevator Turn in the Volcano. Bom. Eu acho que essa daqui... É pra eu pregar o trenzinho da alegria lá dentro do vulcão, mano. Vamos ver se é isso mesmo. Boa, Mario. Entra no vulcão. Aê. Vai tá... A coisa fica... Vai ficar feia agora. O Lakito, ajuda, viu, Lakito? Onde que tá essa porcaria desse negócio? Eu acho que é pra cá. Então, com cuidado. Com cuidado. Aqui. A Sumara, às vezes, ele dá umas viradas, assim. Uns turn around. Puts, mano. Lá vamos nós. Vai, Lakito. Ajuda, Lakito. Ajuda em nada, mano. Lá vamos nós. Eu sei que vai ter uma hora que ele vai sumir, que é agora. A gente pula pro próximo. Claro. E o medo de cair na lava. Muito em breve aí, galera. A gente vai... Eu já fiz a nossa paginazinha aí no Apoia-se. Logo mais eu vou estar disponibilizando aí algumas formas de vocês patrocinarem o canal aí. Comprando um cafezinho aí, como a gringaiada chama. Puta que... Saco, mano. Porque... Vira e mexe eu tô comprando alguma coisa pro canal aí, sempre que sobra uma graninha, assim, né? Tá difícil sobrar, mas... Às vezes sobra um pouquinho, você acha alguma coisa numa promoção, pá, né? O lance do Nintendo Wii que eu falei no começo do vídeo vai rolar aí, né? Com joguinhos um pouquinho mais atuais, né? Ainda são jogos antigos, mas enfim. Vou só dar uma ajeitada nessa câmera, porque ela tá muuuito levantada. Aí, boa. É... Então vai rolar, né? Então o próximo investimento aí que eu gostaria de ter seria comprar um controlezinho aí pra nós, né? Ele vai cair, esse safado, né? Certeza. Ah, é claro mesmo. Vai, gruda! Mamma mia! Orelha! Então a ideia seria ir pegar um... Nossa, que legal. A gente já volta aqui. Muito bom, muito bom. O ruim é que isso aqui podia dar um... Pode dar um softlock do caramba, né? Enfim. Comprar um controlezinho aí pra... Só pra fazer gameplay, alguma coisa bem em conta. Seria interessante. Vou virar um pouco essa câmera. Então muito em breve a gente vai ter uma paginazinha aí no Apoia-se. Com contribuições e recompensas aí, teoricamente simbólicas, né? Mas que vão dar uma forcinha pra gente. Beleza. Vai, Mario! Aqui eu tenho que tomar cuidado porque o negócio é brabo aqui, hein, mano? O problema é que eu não consigo... Consigo... Aê! Pra muito tempo parado ali, mano. Pra cá... Pulinho! Tá ali. Tá ali a cremosa. A cremosa! Here we go! Boa! Bom, aqui a gente pegou tudo. Só tá faltando a das moedas, então... Bora! Bora ir pra... Poser esgoto do castelo. Reis, maize, cave. Elevate for 8 coins. Putz. Elevate for 8 coins. Elevate. Onde será que tá essas moedas? Ah... Ok. Agora, pra onde que eu vou? Acho que é pra cá. Eu tenho que ir pra aquele lugar que é... Compridão, tá ligado? É um grande salão. Vai, 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 vai. Mas eu achei que eu passava. É um grande salão com... É um grande salão com... Construções elevadas. Vamos ver se é aqui ou se eu tô indo pro lago. Espero que eu não esteja indo pro lago. Mas acho que eu estou indo pro lago. É, estou indo pro lago. Ai, que raiva! Vamos começar de novo. Exit course. Onde dá exit course é que você volta lá no começo do castelo, né? Mas tá bom. Rapidinho a gente volta lá. Essas telas aqui ainda tem uma vaga, lembrança, assim, né? Que nem aquela da Thora lá, nem lembrava. Agora, essa daqui... Acho que foi uma das que eu mais tive dificuldade quando era moleque pra jogar, mano. Ela não é trivial. Beleza, elevate for 8 coins. O ruim é que se você não pega essa estrela, você... Ah, que legal. Parabéns, Mario. Parabéns. Se você não passa a tela, você não pega a dica da próxima, né? Então, complica a vida aí, né? Complica e complica muito, diga-se de passagem. Beleza. Ok, é aqui. É aqui que a... O filho chora e a mãe não vê. Beleza. Só preciso ver agora onde que é o começo aqui da trilha. Não é aqui. Onde que é o começo disso aqui? Ah, eu acho que era aqui mesmo. Ah, mas aqui mesmo é outro... Ah, lembrei. Isso aqui me lembra a fase de Goof Troop, cara. Aquela última lá do... Os piratas. Putz, mano. Que trocinho chato, velho. Beleza. Não era assim, né? Mas lembra um pouco. Depois eu coloco aí na... Na tela pra vocês... Entenderam o que eu tô falando. Como eu corria muito... Corria muito, né? Como eu corria alguns Goof Troops na vida aí. Aê. Não, não, não. Mario! Obrigado, Mario. Toma aí, ó. Ah, se eu fosse Speed Runner, né? De Mario. Talvez... Eu conseguisse escalar aqui com certa facilidade, né? Mas... Beleza. Três. Vai lá, Kito. Ajuda. Tem mais uma ali. Aí tem duas lá. Será que eu consigo quebrar ela daqui? É. Até dá. Vamos ver. Ah, legal. Legal. Pô, Mario. Não ferra, né, Mario? Obrigado. Vai lá, Kito. Gira essa câmera. Caiu na garra. Não dá altura. É. Essas plataformas são fogo, né? Beleza. Vamos lá. Bom, pelo menos agora só falta uma, né? O problema ali é que se você encosta nesse birolo aí de concreto, ele é um triângulo. Então o Mario, ele fica... Como que fala? Ele acha que é uma rampa. O jogo entende que é uma rampa. Aí você fica lá que nem um besta tentando escorregar. Mas agora eu tô vacinado. Vamos lá. Aí, ó. Ó, 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 ó. Quase que eu vou. Ai. Beleza. Quatro. Agora com muita calma. É, eu não devia ter entrado aqui. Vai. Aí, boa. Bora onde é? Agora acho que eu já peguei todos aqui. Na verdade. É, ok. Quase que eu subo ali, né? Mas agora eu acho que é no... No jump, não vai ter muito jeito. Olha, meteu o Daiane dos Santos mesmo. Vai, Mario. Vai lá, Quito. Tá, onde que é agora? Ah, é ali agora. Agora o problema reside aqui. Ah, legal. Ah, mas aqui acho que eu consigo subir. Consigo, né? Se o Mario der uma forcinha, a gente consegue. Não, Mario. Eu falo que a câmera desse jogo é uma coisa linda. É uma lindresa. Beleza. Não, Mario. Ó, ó. O que eu estou vendo aqui? Qual é o meu ângulo de visão aqui? Porque o Lakitu tá na minha cara, mano. Não se morra, Mario. Mario, segura ali no negócio, Mario. Ô, meu pai, viu? Ótimo. Agora aqui eu vou subir. Tô falando que essas estrelinhas, elas... Essas moedinhas, elas vão ficando cada vez pior, mano. Tá. Ó lá. Ó, eu quero ver o que tem embaixo de mim. Eu não consigo. Tá. Cá estamos. Isso. É aqui mesmo, mano. Agora pra onde o bicho vai? O bicho vai pra lá, tá? A gente vai ficar de frente aqui. Porque ele vai ficar de frente ali com aquele negócio. E a gente vai ter que quebrar ele. É... Ok. Agora são cinco. Beleza. Ah. Aqui a gente vai pular por cima. Vão ser... Seis. Lá vem o morceguinho do Zelda. Beleza. Tipo, eu não perdi vida, né? Pelo menos. Agora, que lado que é? É tudo igual, mano. É tudo marrom com cinza, velho. O que é aqui, ó? É, aqui mesmo. Então a gente tava tentando subir. Vai, Mario. Vai, Mario. Obrigado, Mario. Você é um super jogador. Pila tamanho. Aê. Aê. Boa. Subiu. Olha o nível... Das estrelas, mano. Ok. Beleza. Gira. Tá, vamos nós. Eu falo. Olha o nível da coisa, mano. O negócio fica... Insano, velho. Insano. E não é difícil, sabe? Só é complicado. Por quê? Porque... Meu. O jogo simplesmente não ajuda. E esse lag do caramba, hein? Morre não, PC. Embaçado, hein? Passou. Virou. Nossa, velho. Aí. Aí do nada ele decide trabalhar, tá ligado? Ai, o morceguinho. Obrigado, morceguinho. E agora? Agora eu tenho que vir pra cá pra pegar a sétima e a oitava. Boa. Agora a gente já... Já arremessa aqui. Boa. Bateu a cabeça. Conta como kick. Aê. Here we go. Hoor. Ha, ha, ha. Tão mão de... Três estrelinhas. Vamos deixar... Quarenta e cinco, vai. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vou deixar quarenta e cinco. Vamos nessa. Metal Head Mario Ken fall. Aí é o... Metal Cap. Como é que eu vou fazer Um bagulho do Metal Cap agora, meu Deus do céu Metal Cap eu acho que era Lá no lago, mano, mas eu não vou lá, não Tem uma estrela Bem ali, ó Que é Easy Peasy Se eu errar, eu morro, então Não, não Não, 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 não Não, Mário Como eu disse, se eu errar, eu morro Mamma mia Vou pegar aquela ali E aí fica 45 Aí a gente fecha o vídeo de hoje por aqui É, o tempo tá ótimo, cara Como é que eu chego lá, meu Deus do céu Aneia não vai vir aqui não, né Tem que chegar ali, ó Pra chegar Naquele cantinho É, não vai adiantar muito Eu teria que dar um super, super, duper pulo do tigrão ali Tá Chegamos até aqui, certo? Pra chegar lá O melhor seria se eu subisse naquela plataforma Então, vamos tentar subir ali E é aqui Vem, amorcego Não vai vir, não Direto na cara do buraco Mamma mia Ou eu tento fazer do jeito certo, né Que é passando pelas portas Porque eu já tô com zero vida, né Por que eu fiz isso? Tá, 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 tá Vamos lá pegar a última A última estrelinha, vai É muito boa a música, mano Eu acho que o castelo dá uma impressão de estar meio vazio, né Tem uns toads por aí, uns negócios aí, mas É só uma seleção de fases mesmo Acho que ao invés de ir pra lá naquela fase do Reis Mainscape Ok, vamos pra tela do Egito Vamos pegar uma Aqui Aqui falta bastante Então pode ser que tenha uma mais simples Shining atop the pyramid Esse aqui eu tô ligado que tem uma bem fácil, né É Bem fácil Só se jogar no Na areia movediça Mamma mia Vamo lá, vamo lá É Faz um pouco de sentido, né Não Caramba, mano Aqui tem que dar Pulo triplo, não tem jeito, né Tá certo Mas acho que eu não preciso de Não, preciso sim Vamos, Mario Você Se supera, hein, mano Nossa, como que eu dei esse pulo Que era pra ser pra frente e pra trás, mano Vai, Mario Beleza Vamo de comandante a Milton Agora nem adianta, né Parabéns, Bodão Você conseguiu morrer quatro vezes de formas extremamente imbecis Muito obrigado You are a super player Meu Deus do céu Minha sanidade mental tá sendo drenada Como se já Como se já não tivesse pouca, né, mano Como é chato fazer esse pulo, mano Obrigado Ok Acho que alguém tá tentando me ligar Tá dando uma interferência do caramba no meu celular aqui Um Dois Três Ok Tá O que a gente vai fazer aqui é isso aqui, ó Ué O que a gente vai fazer é isso aqui, ó Morrer Morre Sim, morre Mano, isso porque esse aqui é o jogo Vanilla Esse aqui é o jogo base Não é uma hack room Não é Kaisos Mario 64 É só Uma É só a porcaria do jogo base Bom Pega o chapéu, Mario Um Dois Três Ok Primeiro ponto aqui Mano Por que que não Ele não abaixa Abaixa, mano Será que o primeiro é esse? K, mano Não é, mano Não, Mario Eu lembro que tinha um que era isso, cara Você só tinha que pular no Agora eu morro Fica vendo, ó Ai, meu Deus Era só isso, cara Mas tem que ser a estrela certa, né Shining a topo da pirâmide Bom Acho que deve ter uma estrela lá Pra pegar no topo da pirâmide, né Só pode E Um Dois Ok A gente falou que eu odeio Esse sistema de voo Ah A cremosa aqui A cremosa A cremosa Here we go Maravilha Galerinha Galerinha Povo do meu Brasil Baranil Eu estou já com 45 Estrelitas Então acho que a gente já pode dar um Um pause por aqui O vídeo já tá indo aí pra sua meia hora Então Vamos encerrar por aqui Com 45 Estrelas, cara Agora Faltam Mais 45 Dá 90 Mais 30 Faltam 75 Estrelas Só Fácil A coisa vai ficar apertada Mesmo quando a gente chegar no topo do castelo No terceiro No famoso Segundo andar, né Aí Aí a coisa vai ficar complicada Porque eu não manjo absolutamente Quase nada Lembro quase nada de lá Então galera Se você me assistiu até aqui Conseguiu rir aí Dar uma, duas risadas aí comigo Por favor Se inscreve no canal Pra novos vídeos Toda semana aí Com hacks Com games Com bootlegs Com um monte de coisa nova aí Que é conteúdo retrô, né Então é novo, né É novo Mas são games aí que a gente ama E que a gente tanto gosta de jogar De novo, de novo, de novo Né Fazendo coisas Fazendo, sei lá As coisas mais absurdas do mundo Salvando de jeitos mais legais As hacks aí Trazendo novidade E frescor aí Pra games que Nós tanto amamos Então Já deixa a sua inscrição aí É No campo aí dos comentários Tá aberto aí Pra vocês É Pedirem jogos Pra vocês falarem comigo Mas também as nossas redes sociais Então É isso, galera Por hoje é isso Esse foi o nosso episódio de hoje Super Mario 64 Eu me despeço por aqui Beijo do Bodão Falou Tchau E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti